Após a consolidação dos dados do mês de outubro de 2020, o sistema de ocorrência da Polícia Civil do Estado de Rondônia identificou uma grande queda em quase todos os tipos de crime. A equipe de inteligência da Polícia Civil de Cacoal, que acompanha sistematicamente os dados, realizou uma comparação com o mês de outubro de 2019. Dentre esses crimes com maior redução, destaca-se o furto e o roubo. A gente fez um comparativo também desse mesmo período, entre 2019 e 2020. Nós tivemos em 2019 2.200 furtos aproximadamente e houve uma redução para cerca de 50% a 60% desses crimes de furto. Os roubos, nós tivemos cerca de 400 roubos em 2019 e também nós tivemos uma redução nessa mesma proporção. Ainda de acordo com o Bacarini, essa redução pode ser em razão deste período de pandemia. Então a gente acredita que essa diminuição desses crimes contra o patrimônio se deram também justamente em razão da pandemia. No caso dos crimes de estelionato, aparentemente em razão desses últimos períodos aí, haveram várias notícias de pessoas, de vítimas noticiando essa modalidade de crime. Os números se equivaleram. A gente até acredita que a modalidade, a forma de praticar o crime é que deve ter modificado. Então as pessoas, no lugar de praticar um estelionato diretamente contra a vítima, passaram a se utilizar da internet. Então houve essa propagação dessa informação, mas que analisando estatisticamente, a gente verifica que se encontrou no mesmo patamar, ainda cerca de 300 e poucas ocorrências durante esse período.